Esse mapa tá da hora, hein? Pera aí, o que que tá ali? É o Iba? É. Lol! Olha só onde estão meus... Olha só... Aaaaaaaaaaa... Ah, agora você tá sentindo como eu, né? Não tanto. Opa! Opa, 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 opa! Tenga lá, pega a troca pra trolagem e dá um triple kill ali. Opa, opa, opa! Solta lá. Você se sente como eu, cara? Uh, sou eu? Uh! Posição boa pra matar o kill! Caralho, hein? Aí é a mancada. O kill dá sempre direto de laranja. Já era. GG pro Will agora. Tava na hora. Como você tava na hora? Quase se matou aí. Ah, você vai jogar agora, cara. Tava na água, minha cara. Já comecei fogando. Sabia que ia atacar, eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia, homem, na água. Você vai cair, vai morrer. Vai, 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 vai! Ué! Ué, cair, morre, morre! Ué, água azul ali. Ei, beleza? Ué, ué! Os meus chars escorregam. Só isso que eu falo. Não, é um blister lá que perfura. Ah! O que é isso? Eu não caí. Por que que o seu char não cai nem, cara? Eu não tenho nessa porra. Olha ali o seu char. Um grudadinho na verada. Um rabinho da minhoca enfiado. Parece que você se pregou na terra. Uou, hotshot. Ninguém te matou, cara. Não vou falar nada. E o dedinho? Nada eu. Cheguei lá e entalei no bagulho. E o dedinho? Eu tava morrindo. Mais o quê? Cache. Cache. Então eu não entendo, viu? Ninguém entende, cara. Eu realmente não entendo. O que ele faz. Ele foi pra venta dele. Ele foi pra piscina ali de boas. Agarra o panadona ali atrás. Ele foi pra tacar água em mim. NÃO! O que é isso? Ah, o Baiacu é fofo. O Baiacu é fofo. O Baiacu é fofo. O Baiacu é fofo. Tá ajudando o Tarek desde que a gente começar a jogar. Ah, o Baiacu é fofo. Eu vou chegar na final. A melhor fase, com certeza. A carinha dele. Kel! O que você vai fazer nessa jogada, cara? Primeiro... Primeiramente você dá água. Pronto. Agora? Agora você vai apertar barra de espaço. Pra quê? Pra usar o Worm Select. Eu aperto pra você ver. Não. Jair morreu afogado. Minha jogada está 100% planejada na minha cabeça. Só que eu não posso contar. Bom... Vamos tentar uma coisa que aprendi no Iraque. Quero ver que você tinha uma corda, conforme eu... Eu... Especulei. Por quê? Ai! Errei! Eita! 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 Agora a minha jogada começa. Vai cair. Vai cair. Vai cair de sumir. O... O medo agora. Eu quero explicações. Ia dar a ausência da pistola de água. Esse vaso vai ter que ser a bomba de água. Não precisa ser o Caio, cara. Cai. Pai. 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 Deixa eu pegar essa cadejada na minha cabeça. Vai Big V. Se protege, Big V. Por quê essa burra? Quase, nem que você morre. Pode cair água, pode cair e levar os dois. Vai rodada. Não! A jogada acontecendo e os caras olhando ali embaixo que eu tô ligado. Oh, 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 oh! Caraca! Oh, louco, hein? Não caiu? É, são seus char, né cara? Sabe como é que é. Eu errei. Agora eles podem cair, né? Isso. Chateado.